Diz-me que não o queres, que não o fazes Dê-lo de forma honesta, convincente Não pelo teu homem, mas por ti e por mim Diz que eu não te dou tesão a qualquer tipo de pica Falo sempre estanejar Eu preciso muito de acreditar nisso Por isso, para de mexer nos caracóis louros E de olhar nervosamente para todo o sítio menos na minha direção Como se estivesse interessada no que se passa à nossa volta Por favor Estamos sozinhos numa carruagem a metro da linha menos usada de Lisboa Última viagem da noite A meio da semana Aqui não há nada para ver senão nós próprios Sei que te custa A mim também Que raio de ideia irmos falar da carta de condução que não temos Não fosse isso e não teríamos mencionado os respectivos amores Que nos vão conduzindo nestes nossos caminhos Paralelos até hoje E não teríamos ficado assim meio desconfortáveis Precisamente como estamos agora Tu és bonita demais, sabes Tu sabes Vou-te pensar por muito tempo e eventualmente arranjar o teu número Para enviar a providencial mensagem ocasional Só para mandar um beijo Um beijo A menos que A menos que A menos que Sei precisamente o que te passa pela cabeça é o mesmo que a fermenta na minha É tão fácil e único É tão quente e cheio É aqui e agora É até ao fim das nossas vidas Por isso eu preciso que me digas que não o queres, que não o fazes Mas dilo de forma sensível, credível, tanto que te possas convencer disso mesmo É que apesar de eu já saber que não o queres menos do que eu quero Sempre me torna tudo menos complicado E assim juntar-te a tantos outros belos pontos de interrogação nas minhas secretas histórias Serás mais uma personagem favorita Daqueles sonhos Esquecidos Pela manhã E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri